A Casa de Cultura de Joinville celebra neste fim de semana o encerramento das atividades do ano letivo com o show gratuito Mostra de Cultura, Dança, Música, Teatro e Artes Plásticas em Espetáculo. Vai ser no próximo domingo, dia 1º de dezembro, às 7h30 da noite, no Centro de Eventos Karl Hansen. E olha que legal, eu estou aqui com o Marcos, que vai falar sobre o espetáculo que tem o cinema como pano de fundo. É isso mesmo, Marcos? Conta pra gente. Esse espetáculo todo está baseado em cima de filmes. Isso mesmo, Tatiana. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais sobre cultura e também sobre cinema. A Casa da Cultura, ela conta com três escolas, voltadas todas para a arte. Então, nós temos uma escola de música, uma escola de balé e uma escola de artes. E todos os anos, nos encerramentos, cada escola fazia o seu encerramento em separado as suas atividades. Eram convidados os familiares, alguns amigos de família para poder prestigiar. E nós sempre vimos a qualidade com que eram essas apresentações, que elas aconteciam. Eu sempre falo isso em muito respeito aos nossos professores de alta qualidade e muito pela aplicação dos alunos. Então, nós víamos ali espetáculos maravilhosos. E aí nós pensamos, por que não transformar esses espetáculos separados num grande espetáculo? Não só para os familiares, para as pessoas da Casa da Cultura, mas sim para a comunidade joanvilense. Foi aí que nós pensamos, no ano passado, em construir para esse ano, então, um grande espetáculo para Joinville, um presente para Joinville. O Marcos, que é gerente da Casa de Cultura aqui de Joinville. Então, isso aí você vê como um grande evento de cultura para a sociedade sair, levar mais cultura, aquilo que vocês já faziam para dentro, expandir. É mais ou menos isso? É, exatamente isso. Joinville é uma cidade que respira cultura, é uma cidade grande em cultura. Nós somos a capital da dança nacional. Então, nós entendemos que o público merecia também ter acesso a essa qualidade desses eventos que nós, então, realizávamos. E foi como nós pensamos. E para esse ano, então, nós preparamos, com o empenho dos nossos professores, dos nossos coordenadores, esse grande espetáculo. Nós vamos falar sobre cinema, vai ser uma homenagem ao cinema. O público que ali estiver, então, vão poder prestigiar lindas coreografias, lindos figurinos, que dançarão ao ritmo da Orquestra Acadêmica Vila-Lobos, que é composta por alunos, por professores, ex-alunos e alguns convidados da Casa da Cultura, que vão, então, fazer a música para que a dança aconteça. Além disso, tem a participação bastante especial dos alunos da Escola de Artes. Então, todo o nosso cenário, ele foi composto e formatado por alunos e professores da Escola de Artes. Olha que bacana. E como é que foi feita essa divisão, assim, a escolha dos filmes? Foi todo um processo que as próprias crianças participaram? Como é que foi isso? Bastante democrático, né? Os nossos coordenadores trabalharam fortemente para que isso acontecesse. Sugestões vieram de muitas pessoas. Então, foram definidos. Nós teremos ali 14 coreografias. Nós vamos... De 14 filmes diferentes. 14 filmes diferentes. Então, são clássicos do cinema. Nós vamos ver ali coreografia ao som do Titanic. Olha que bacana. Nós vamos ver coreografia ao som Missão Impossível, 007. E é com a trilha do filme. Com a trilha do filme tocado por uma orquestra. Olha que coisa linda, hein, gente? E quantas pessoas estão envolvidas no espetáculo? Nós temos envolvimento de aproximadamente 600 alunos. Nossa! Porque envolve os alunos do balé, a orquestra, os alunos de arte. Nós temos a participação dos alunos de um projeto de extensão da Casa da Cultura, que funciona em sete escolas municipais de Joinville, que também farão participação no evento. Então, são 14 coreografias. Nós temos, e eu não posso deixar de falar, ainda na escola de artes, a escola de teatro que nós temos lá. Além das 14 coreografias que nós teremos do balé, nós vamos ter quatro abordagens, quatro apresentações de teatro. São intervenções que acontecerão no decorrer do espetáculo como um todo. Olha que bacana. E como é que a pessoa faz para assistir? Os ingressos são gratuitos. Centro Eventos Calhanzen, nesse domingo, 1º de dezembro, às 19h30. Podem ser retirados os ingressos gratuitos na Casa da Cultura, até amanhã, às 14h. Também no Centro Eventos Calhanzen, na recepção da Secretaria de Cultura e Turismo, até amanhã, às 14h. E, se sobrar ingresso, porque a procura está sendo muito grande, muita gente de fora da Casa da Cultura, que era uma expectativa que nós tínhamos, que a comunidade pudesse participar, nós temos tendo muita procura de gente de fora da Casa da Cultura, além dos familiares, que estão buscando pelos ingressos. Então, se tiver sobra de ingresso, no domingo, dia 1º, uma hora antes do evento, então, a partir das 18h30, lá no Centro Eventos Calhanzen, na entrada, no acesso aos Centro Eventos, nós vamos ter a distribuição dos ingressos que sobrarem. Olha só que maravilha. Então, gente, vamos todo mundo se antecipar, né? E eu vou mostrar agora uma palhinha aí do que vem por aí. Eu vou chamar, cadê a Ana Beatriz com as meninas? Elas já estão aqui no estúdio, estão prontas, gente. O programa continua e nós vamos encerrar esse bloco com dança, né? Ana Beatriz, você aí vai apresentar que coreografia? Conta pra gente. Então, é uma das coreografias, né? Qual foi falada, que vai ser apresentada no dia 1º, do filme O Velho Oeste, então, é do Go West. É uma coreografia que vai falar um pouco dessa, dessa, né, desse foco de um tempo antigo, né? Então, elas vão mostrar um pouquinho e eu acho que a música vai mostrar um pouquinho mais pra vocês e vocês vão relembrar do que se trata, de qual filme, acho que a lembrança vem pela música. Porque isso aí é bacana, né? Toca a música, trilha sonora do filme, aí a pessoa já embarca naquele universo, né? É bem isso. Então, assim, elas estão bem ansiosas, né? Assim, eu quero deixar aqui novamente o convite pra que toda a comunidade já em vilência vá prestigiar, né, a Casa da Cultura com esses belíssimos trabalhos, no dia 1º de dezembro, às 19h30, no Centro Aventos Call Humble. Ah, com certeza. E olha só, gente, eu tô impressionada com o figurino, estão todas lindas, né? São quatro meninas, não são duas meninas e dois meninos, não, tá? São quatro meninas, estão prontas aí pra se apresentar pra gente. Eu vou dar licença, então, deixar as meninas darem o show, mostrar só um pouquinho, né? Pra deixar o pessoal com vontade de assistir lá no domingo. E eu volto logo mais. Vamos ficar, então, aí com essa palhinha de... Como é que é? Go West. Go West. Go West.